Quem diria, hein? No último minuto, hein? E de pênalti. Fim de papo, vencemos o time do Havaí lá na ressacada, por 1 a 0, golzinho no último segundo ali do Pedro Henrique de pênalti. Um jogo onde apresentou velhos problemas do Internacional, mas que se demonstrou um time com garra e com maturidade pra conseguir o resultado aí no último minuto. A vitória foi muito merecida pelo Internacional, velho. O Havaí só jogou 25 minutos do primeiro tempo, depois do Internacional dominou o jogo todo. Só que a dominância do Internacional é uma questão muito irrisória, porque o Internacional tem a bola, mas é aquela coisa. O Inter, quando precisa encontrar espaço, ele não sabe o que fazer com a bola. E foi isso até o fim do jogo, cara. Até que num lance de sorte ali, a bola bate no braço do Rafael Vaz, que tá aqui com as duas guampas do braço aberto aqui. E aí tu consegue encontrar um pênalti, mas se não fosse aquele lance, o Internacional teria acabado com o empate. A tônica do jogo, a discussão do pós-jogo ia ser outra, ia ser, pô, o Inter novamente não consegue fazer gols contra times que se fecham. E essa é uma questão que eu acho que o Internacional tem que ver, cara. Não é possível, mano, que não consiga fazer gol com bola rolando contra esses times, velho. Mas, de fato, a vitória foi merecida. O Internacional jogou mais, controlou mais o jogo do que o time do Havaí. O time do Havaí muito fraco, muito frágil. No primeiro tempo teve um lance ou outro nos 25 minutos iniciais, onde eles conseguiam avançar pelo lado do René. Mas os jogadores de frente não tinham muito brilhantismo. O Guerreiro também não jogou muito bem. O Bissoli não foi muito bem. Esse Murici aí, o cara lá, Murici, Muriçoca, lá do lado deles também não foi legal. Então o Havaí fez o jogo bem abaixo. E o Internacional, na última oportunidade que teve, conseguiu aproveitar e conseguiu levar a vitória pra casa. Faço um ponto extra ainda pra aquela questão da torcida, mano. Que não dá pra aceitar, velho. A gente tá em 2022, irmão. E os caras continuam brigando. Não tem segurança e não tem punição. Porque os caras fazem isso e o clube fica lá, sei lá, com dois jogos sem torcida. Quando é que vai ter algo mais severo, mano? Quando é que os caras vão ser presos? E depois a torcida do Havaí na transmissão gritando e cantando gaúcho, viado, gaúcho, viado. O que que é isso, mano? Não dá pra conceber, velho, porque tão fazendo isso, mano. Não é racional. Não tem um lado que saia benéfico dessa situação. Não existe. Isso só prejudica o clube, velho. E mancha a própria imagem da torcida. Não dá pra conceber um negócio desse. Outra coisa é o doutor Mano Menezes, que com 30 minutos do primeiro tempo foi expulso por conta de xingar o quarto árbitro. Eu não preciso nem falar da tua carreira pra dizer que tu é experiente, mano. Aí tu me faz uma barbeiragem dessas. Ah, para, velho. Como resumo final da obra, dá pra dizer que a misticidade e o folclorismo que esse jogo tinha não aconteceu. Demos sorte de Guerreiro, Bressan, Cortes, Bruno Silva, Godezani. Nenhum desses jogou bem. E essa história não foi contada no jogo de hoje. Começa o jogo e já nos minutos iniciais o Havaí impõe o seu ritmo em cima do Internacional. Um jogo de muita pressão no time do Havaí na parte do início do jogo. E que por alguns minutos pegou o Internacional desprevenido. O Havaí com a maior posse de bola e quando tinha ela nos pés construía muito pelo lado do René. Teve muita facilidade nas jogadas pelo lado direito. E normalmente a jogada era construída por um cruzamento e a bola aérea era o que mais prejudicava o Internacional. O Inter baixando as linhas, tentando fechar os espaços. E a marcação central estava funcionando. Os jogadores do time do Havaí não conseguiam construir por aquele setor e encontravam os jogados pelo lado. Ah, em um determinado momento da partida, aos 30 minutos, o Mano Menezes é expulso por conta de uma cabacice. Expulso por xingamento, cara. Mas não tem cabimento a coisa dessas. O Sidney Lobo acaba assumindo ali o comando técnico do Internacional durante o resto da partida. E nos minutos finais do primeiro tempo, o Internacional fica melhor na partida. Faz uma marcação muito forte em cima da saída de bola do time do Havaí, que acaba se perdendo por completo. Mas, de mesmo modo, o Internacional não teve nenhuma chance absurdamente clara de gol e não conseguiu marcar no primeiro tempo, assim como o Havaí também não. Bom, aí no segundo tempo, o Internacional continua com o melhor desempenho que o time do Havaí, tem o controle do jogo, tem a posse, mas é aquela coisa, é totalmente irrisório. É improdutivo, é sem objetividade, o Internacional não consegue encontrar espaços quando precisa. Se o adversário não dá essa possibilidade de um campo aberto para o Internacional produzir, o Internacional não consegue encontrar lances para criar. E essa é uma dificuldade que a gente tem que terminar com isso, mano. Não dá para a gente ficar no 0x0 ou acabar perdendo contra times desse nível. A gente consegue fazer um gol justamente no último segundo do jogo, no lance que foi um lance casual ali, que bateu no braço do Rafael Vaz e teve um pênalti. Bola parada. Na bola rolando, o Internacional tem muita dificuldade para encontrar, cara, não dá. E a própria ideia do Barroca de tentar jogar na questão dos extremos do contra-ataque acabou complicando o Internacional. Uma situação levou à consequência da outra. E é isso aí, Havaí com linhas baixas e o Internacional ficava norteado no jogo. O Sidney Lobo acaba fazendo algumas mudanças no segundo tempo para conseguir encontrar alguma solução ofensiva. Mas o Internacional terminou o jogo com três volantes, mano. Não dá para compreender. Começa com três volantes, aí precisa encontrar o gol e termina com três volantes também. E o Lucas Ramos, velho, que nunca joga esse moleque? Está sempre relacionado e ele nunca atua, mano. O que esse maluco fez? Ele assaltou um banco? O que houve? Hoje foi uma vitória na casualidade, cara. O Internacional merecia, de fato, por ter controlado a partida. Mas se não tem esse pênalti, a gente ia entrar na discussão do Internacional ser um time produtivo contra equipes fechadas. Bom, vamos agora para as notas aí dos nossos queridos jogadores. Afinal de contas, ganharam hoje. O Kehler foi bem no jogo. Ele teve um toque providencial no primeiro tempo que tirou a chance do Guerreiro fazer o gol. Vou deixar ele com a nota 8. O busto não achei tão bem à frente. Teve algumas dificuldades, mas foi seguro atrás, nota 7. Vitão e Mercado bem seguros no jogo. Acho que o Vitão um pouquinho acima do Mercado. Vou deixar ele com nota 9 e o Mercado com nota 8,5. René no primeiro tempo tomou muita bola nas costas. Teve muita dificuldade na marcação. E no segundo tempo conseguiu se ajustar e ficou tranquilo. Vou deixar ele com a nota 5,5. Gabriel fez o feijãozinho com o arroz dele básico no meio de campo. Fez a marcação, mas no primeiro tempo achei um pouco perdido também. Vou deixar ele com nota 6,5. O Johnny foi bem na cobertura pelo lado esquerdo, mas na frente passou despercebido. Vou deixar ele com nota 5. O Maurício foi ok, cara. Ele tentou encontrar as jogadas dele. Ele deu dinâmica. Ele finaliza para o gol quando tem oportunidade boa para finalizar. Eu acho que ele merece a continuidade. Para mim, ele continua sendo hoje o jogador que mais entrega ali no meio. Vou deixar ele com a nota 6,5. O Wanderson teve bons lances, mas faltou a última jogada. Faltou a finalização, o último passe. Vou deixar também com 6,5. O Dependente fez uma boa partida, nada exuberante. Bem na marcação, encontrou bons passes. Teve um lance que ele bota o Alemão na cara do gol que acaba perdendo oportunidade. Vou deixar ele também com a nota 6,5. O Alemão no jogo de hoje, quando ele não precisou fazer gol, ele foi bem na partida. Quando ele chegou na cara do gol que era para ele concluir e marcar, ele errou. Qual que é a função do centroavante? É fazer gol, porra. Vou deixar o Alemão com nota 5. Para os jogadores que entraram, o Alain Patrick, a gente sabe que ele tem qualidade. Fez ali as entrelinhas, encontrou bons passes. Vou deixar ele com a nota 6,5. O Pedro Henrique acabou fazendo o gol da vitória, então vou deixar ele com a nota 8. E o Lisieiro, o Edenilson e o Braille Romero. Vou deixar os três sem nota, chegaram ali no final do jogo. Também não tiveram efetividade nenhuma. Feito o Grisada, esse foi o nosso pós-jogo de hoje de Havaí e Inter. Se tu gostou, te inscreve no canal. Deixa o teu like. Compartilha o vídeo com os amigos, que eu estou postando conteúdo diferenciado sobre o Inter toda semana. A gente volta agora amanhã com o react da partida às 6 horas da tarde. Até lá, tenham todos um ótimo dia. Um forte abraço para vocês. Até mais.